Olha aí, só eu que mexo nisso? Só mexer nisso, só você, eu quero trabalhar nisso. Eu aluguei pra você e quero ver o seu aluno mais uns quatro ou cinco pela aí. Eu quero ver o Lucas. E eu ganho o quê? Você ganha, tem que ficar quieto, pai. Eu tô de olho em você, tá? Eu tô de olho. Se eu aluguei esse outro, eu vou alugar. Quem vai querer tirar sorte aqui do Maria Mole? Ai, meu amor, olha o relo mesmo. Ai, eu posso tirar sorte com o periquito? Claro, meu amor, pode ser misericórdia. E estar até o futuro, quero futuro. Quero futuro. Futuro. Atenção, tem grana aí, moço, porque não é de graça, não. Maria Mole nunca viu mais dois, mais dois, né? Assim, não, mais dois. E vai sair notinha azul agora, que é mais de cem mil. Essas são vermelhas. Atenção, vamos tirar sorte do moço, tira sorte do moço, rapaz. Tira sorte aí. Esse aqui, vê se tá bom pra senhora. Ai, lê pra mim, amor, eu fico muito emocionada. Não acredito muito em periquito, não. Tem um crioulo de olho na sua mulher. Tá vendo crioulo nenhum? Não tá vendo? Disfarce, olha cá. Meu amor, tem um crioulo ali rindo, rindo pra cá, meu amor. Acho que o periquito tem razão. E sabe qual é o apelido dele? Loura de aluguer. Não acredito. Não pode ver uma loura que aluga logo. É, não acredita? Peraí, deixa eu... Olha, Antônio. Alugou esse? Aluguei esse aí, vou alugar mais três pela aí. Ah, não dá pra gente. Só pra gente. Calma, vai ficar, meu amor. Vem cá. Vem cá. Aluguei, não brinca. Vem cá, não brinca. Vem cá, não brinca. Vem cá, não brinca. Só me encerrando você, olha a boca aqui. Nossa bonita não paga, nossa bonita não paga, mas também não leva. Ô, seu oficial, tudo bem, seu oficial? Tudo bem. Escuta esse negócio com o senhor, não é mesmo? Olha, aqui não é trambicagem, não venha me levar em cana, que isso é verdadeiro. Esse aqui chama-se o Maria Mola de vinha passado, presente e futuro. Aham, meu filho. Quer provar? Quero ver, quero ver. Quer provar? Tem graninha aí, não? Ah, tem que pagar, é? Claro. E você sabe, a lei é lei, mas tem que... Mais? Mais dois, mais dois. Mais dois, mas que mais dois você está levando lá? É, trezentos mil. Nossa. Vamos tirar aqui a sorte, seu oficial, capricha, não vou entrar, capricha, não vou entrar. Parece ser bom, hein? Tira aí. Olha, seu oficial, essa é sua sorte. Menos a Deus, tomara que isso é bom. Vamos ver a sorte. O careca que está atrás do senhor é ladrão. Ué. O careca que está atrás do senhor é ladrão? Olha. Olha. Olha aí. Eu não estou vendo careca nenhum. O que é isso? O periquito não falha. Ah, o que é isso? É, sim. Desfaça e olha o baixinho que está ali. Baixinho de jardineiro, tu viu? Não dá outra coisa. Hã? Esse é careca. Ah, é? É? Olha. Cumprimenta ele, cumprimenta, cumprimenta. Não, não pode ser. É de cabelo, o que é ele? Cumprimenta ele, cumprimenta. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Não, não devolve não. Não devolve não. Caiu, é? Caiu, danciu. Estou sabendo, hein? Oh, grande, divino. Eu não quero papo com você. Vim você na Serra Pelada. Que diante. Grande, divino. Ah, não quero papo contigo, não. Tu vai reportar na Serra Pelada? Cala a boca. Eu vou te contar. Não, eu que quero contar pra você. Eu vou te contar, homem. Eu estava vendo uma televisão aí. O rapaz, de repente, ia fazer a reportagem da Serra Pelada. Aí mostrou um moço. Como é seu nome? Divino. Vem cá. Quero falar contigo. Não vem disfarçar, não. Nós estamos investindo dinheiro nesse negócio aí. Agora, tu pega, vê se dá o dinheiro pra gente. Tu fica embrulhando todo mundo. Mami, tu não vai embrulhar, não. Eu quero minha grana. Que grana? Agora, eu vim te vijar. Agora, que dois. Peraí, eu vim te vijar. Vou ficar aqui te vijando. Mas, assim, não passa ninguém. Agora, não. Pra ter mais gente pra juntar a gente, faz o H. Que H? Fica aqui junto. H é carbureto. Aquele cara que faz, que compra, depois devolve. Por aí, cara. Eu não estou entendendo nada. Carbureto. É aquele cara que combina comigo. Você não gosta de cearense? O que é carbureto? H. H. H é carioca. Carbureto é carioca. Aí, junta a gente. Aí, depois... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tu me dá o dinheiro. Deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, eu, na hora que o pessoal estiver aqui, eu chego e finge... Não chega, não. Finge que está tirando a soca. Está tirando a soca. Aí, junta a gente. Aí, o pessoal junta... Vem gente aí, vem gente. Oh, moço, moço. Como é que esse negócio aí deu pra mim aí? Esse negócio aí é de periquito. Olha, um momentinho. Um momentinho. O rapaz chegou primeiro. É. Eu não acredito. Eu não acredito. Não acredita? Não acredito. Eu cheguei primeiro. Não, peraí, meu amigo. Peraí. Eu estou com o pé. Eu tenho que trabalhar. Vamos tentar. Peraí, é bem mesmo. Não, esse é derr-me. Quanto é? Quanto é? Eu cheguei primeiro. Esse é da corte. Eu cheguei primeiro. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Eu cheguei. Eu tenho que trabalhar. Tem que trabalhar. Eu cheguei primeiro aqui. Então, o senhor está na fila. Quero ver a minha sorte. Atenção, Maria Molle. Vamos sair tirando a sorte aqui do moço, que eu nem conheço. Nem conheço o moço. Vamos tirar a sorte. Tira a sorte, rapaz. Deixa eu ver. Isso aqui dá certo mesmo. Eu não acredito nessas coisas, não. Vai em toda casa. Mas o periquete vai... Senhor divino. Ele sabe. Ele sabe. Senhor divino, o senhor de hoje em dia, a gente vai ter muita sorte. Pode agarrar a primeira morena que estiver atrás do senhor. Vai fundo. Morena? Não fica nervoso, não, que é morena. Morena atrás mesmo? Essa pula. Essa pula. Pula essa. Ah, tá ali, rapaz. Oh, morena. Como é que é? Vamos. Que que é, rapaz? Pera aí, rapaz. Pera aí, rapaz. Rapaz. Viva. Eu quero te dar a sorte aí. Salve. Salve o que não. Vamos lá, morena. Quero te dar a sorte do pino de jeito aí. Tira a sorte, esse grana. Vamos buscar no pedura. No pedura. Então, o parcerito para a rapaziada do espaço. Vamos tirar aqui. Vamos tirar a sorte do moço. Poxa, né? E aí, rapaz. Gostei muito desse rosto. Também. O que é que tem espírito aí? Neto. Olha no para-direita. Olha para a esquerda. Olha no para-direita. Obrigado.